Achei o menino! Que lindo! Não quis ajuda? Me ajuda aqui, meu Deus! Ah, agora ela quer ajuda! Vamos! E ela não tem pedra, e ela... E o celular, Arthur! E segura! E uma caiu, a outra caiu! Acheu! A Maria! Acheu! A Maria! Eu estou coberto aqui, ó! Maruel por aqui! Maruel por aqui! Maruel! Caramba! Isso aí! Está ótimo! A cá Isso deve ser uma nascente Não vai não Foi nada Olha aqui Não é diferença? Não é diferença? Vem Mais corajosa da turma se relisa Olha lá mãe, ele quer Mãe, pior que eu quero Tá frio a água Para que eu não gosto de se gruda-gruda quando está dentro da água Olha lá 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 Manoel Arthur Tá desobedecendo Mãe, eu posso hoje aqui na garçoeira Não se tenta nadar porque bate pra dedo Não se tenta mergulhar bate pra dedo Os três e já Não pode brincar Não pode brincar Não pode brincar Não pode brincar Isso é frio É Manu É Manu É Manu Eu quase caí Tô zoando Tô zoando, é mal ruim Tio aqui ó Eu vou cair aqui dentro da garçoeira O que está agora? Vou vir aqui Eu vou tirar essa folha Desculpa Vou botar o semel aqui Vou dar todas as folhas do pão Vou botar o semel aqui Não tem de volta Tô tirando as folhas do pão Manu, é a más bonitinha A más bonitinha Uma garçoe Eu quero as fates Eu me fico Eu me fico Et eu me fico